Diga a verdade Não minta, não saia daqui Não joga pro espaço Não perca esta chance tão grande Me dá um abraço Coloque um vinho no gel E vamos pro quarto Diga a verdade Não fique em vida Se solte, não seja impaciente Alegra o sorriso Se acalme e mostra contente Tá fora a festa, acabou Só ficou a gente Diga a verdade Me diz que quer nesta noite Mostrar teu segredo Me diga que vai me amar Com fome e sem medo Me diga que sou o primeiro Enquanto é cedo Diga a verdade Me diz que você está louca De tanto desejo Arranha minha pele Me ganha com beijo Me encare de frente Me deixa cedo Diga a verdade Diga a verdade Me diz que você não suporta Nem mais um minuto E o tempo acabou Nosso prazo era curto Me chama que eu vou Diz que eu sou teu fruto Diga a verdade Me diz que quer nesta noite Mostrar teu segredo Me diga que vai me amar Com fome e sem medo Me diga que sou o primeiro Enquanto é cedo Diga a verdade Me diz que você está louca De tanto desejo Arranha minha pele Me ganha com beijo Me encare de frente Me deixa cedo Diga a verdade Me diz que você não suporta Nem mais um minuto E o tempo acabou Nosso prazo era curto Me chama que eu vou Diz que eu sou teu fruto Me chama que eu sou teu fruto Me diz que você não suporta Me diz que você não suporta